O Forró Caju é a maior atração do São João de Aracaju. É realizado na Praça dos Mercados e costuma atrair 100 mil pessoas por noite. Reúne a tradição do Forró Pé-de-Serra com a inovação do Forró Eletrônico. Música, dança e comida típica para todas as vontades e gostos. O Festês Juninos é a nossa maior festa, é a festa da colheta, que mobiliza a nossa raiz cultural, a tradição da música, do forró, comida típica, fogueira, tudo isso. E o Forró Caju, mais do que nenhum evento, mais do que nenhuma festa, encarna esse espírito, esse imaginário. Infelizmente, a gente não pode fazer novamente o Forró Caju presencial. Esperamos que a pandemia tão logo nos permita fazer, aí quem sabe no ano que vem. Enquanto isso, vamos reeditar, pela segunda vez, o Forró Caju em casa. Beneficiando um número maior ainda de artistas, quase 100 artistas. Levando aí fomento a mais de 400 músicos. Serão 100 horas de apresentação, que serão transmitidos pelo canal da Prefeitura no YouTube, nas redes sociais e também com TVs públicas. Portanto, o Forró Caju em casa, ele cumpre o objetivo social de fomentar a cadeia da música e também de levar entretenimento, levar lazer para a população que, nesse momento tão difícil da pandemia, pode comemorar a festa em casa, em família, com grandes apresentações dos nossos caras. Estância no sul do estado tem quadrilhas, batalha de busca-pé, barco de fogo e muito forró. As noites da cidade são iluminadas pelo espetáculo dos barcos artesanais, que correm a toda velocidade em cabos de aço, espalhando faíscas para todos os lados. O público acompanha tudo com apreensão e fascínio. A estância abre, efetivamente, os festejos juninos do nosso município, os festejos juninos do estado de Sergipe, uma festa bonita que representa o sentimento da nossa estancianidade. E esse ano, inovamos. Fizemos, realizamos uma alvorada junina belíssima. Fizemos também o hasteamento das bandeiras juninas a meio palmo, em respeito às vidas que foram nesse momento difícil de pandemia. Mas não pudemos deixar morrer essa tradição. O forte dos festejos juninos de areia branca é a música, o forró. É um paraíso para os músicos, para os forrozeiros e para quem gosta de dançar ao ritmo mais popular do Nordeste. No final da festa, tem o tradicional café da manhã para os turistas, com muito milho, canjica, bolo e licor. Infelizmente, por causa dessa pandemia, o segundo ano que a gente deixa de realizar os festejos juninos em nosso estado. E traz muito prejuízo cultural, econômico, mas com fé em Deus, no ano que vem, vamos votar com tudo, trazendo muita alegria ao nosso povo. O forró Siri comanda os festejos juninos em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju. A multidão invade a praça para curtir o som contagiante das bandas de forró em noites intermináveis. Em público e animação, o forró Siri rivaliza com o forró Caju da capital. O forró Siri, em Nossa Senhora do Socorro, é o maior evento cultural do nosso município. É uma pena que, em 2020, não foi possível realizar o forró Siri, como este ano também, em 2021, devido à pandemia do coronavírus. Mas nós, mesmo assim, realizamos o forró através de lives que se deram nos dias principais do São Pedro, que é a grande festa da nossa cidade. E esse ano, com fé em Deus, nós vamos também realizar o forró Siri através dos meios de comunicação da prefeitura. E vamos ainda contemplar os artistas da terra com a lei Aldebran, onde o artista vai ganhar um cachê de R$ 3 mil para poder gravar uma live se apresentando para a nossa população e a gente poder ajudar esses artistas que estão passando por esse momento numa fase difícil. Por isso que nós não podemos deixar, mesmo que seja através das redes sociais, nós não podemos deixar de realizar o forró Siri, porque é uma forma de a gente estar na nossa casa para a gente poder curtir essa festa maravilhosa do nosso município, a nossa cultura, o nosso jeito de ser com o forró Siri. A cidade de Capela tem shows de forró e a tradicional festa do mastro. Um cortejo animado por cânticos e danças acompanha desde o cortejo da árvore na mata até a chegada do mastro na cidade. A multidão fica ao redor de uma fogueira esperando o mastro tombar para disputar então os brindes que se espalham pelo chão. Uma explosão de fogos e alegria toma conta de todos. Infelizmente, devido à pandemia, nós não iremos realizar e com isso o comércio local tem um prejuízo muito grande porque as festividades de São Pedro é o 13º salário do nosso comércio local, pois todos os turistas, sendo de Sergipe ou de outros estados, vão morar na nossa cidade e com isso, fortalecendo o comércio e gerando emprego e renda para a nossa população. Além disso, é mais um ano sem prestigiar o nosso patrimônio cultural que é a Festa do Márcio, hoje reconhecido nacionalmente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.